Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para alunos do oitavo ano do ensino fundamental. E a nossa temática de estudo é o papel das tecnologias na construção de paisagens urbanas e rurais. Se a gente for ver um pouco da cronologia da formação das cidades e sua evolução no decorrer dos tempos, vemos que muita coisa evoluiu. E o que eu trago para vocês hoje, para a gente estudar, é as cidades no sistema 4.0 e a zona rural no 4.0. O que é isso? É os empreendimentos novos que usam alta tecnologia. E aí, quando você diz 4.0, é porque a 1.0 ainda era do tempo que as pessoas tinham maior presença no trabalho, seja na agricultura, na pecuária, ou também nas cidades, quando as cidades tinham muito atraso em relação a muitas coisas que hoje já existem respostas muito maiores para alguns problemas que são decorrentes das cidades. Então acompanha comigo isso. A população mundial está em constante crescimento. Estimativas sugerem que em 2050 nós seremos quase 10 bilhões de pessoas no mundo. Olha aí na tela de vocês essa imagem. Em 2015 éramos 7,3 bilhões, em 2030 a previsão é que seja 2,5 bilhões, em 2050 um pouco mais de 9,7 bilhões e em 2100 cerca de 11,2 bilhões de habitantes. Os números assustadores não param por aí. A área disponível para a produção agrícola e para a pecuária será de 40% da área terrestre mundial. Buscar por fontes de alimentos que consigam nutrir toda essa população é um dos desafios do século XXI. E olha o detalhe disso aí, a tecnologia no campo trabalha todo o vapor para que esse desafio seja vencido. Vejamos alguns casos, acompanha comigo na tela. O GNSS, Sistema de Navegação Global por Satélite, usa mais satélite e consegue ser mais preciso do que o GPS. Essa tecnologia de satélite para agricultura de precisão, olha o detalhe aí. Aquela agricultura que tem menos perda, aquela agricultura que consegue identificar onde estão as pragas, agricultura que consegue fazer a irrigação de maneira mais adequada. Isso é uma agricultura de precisão. Permite que o produtor ligue seu trator e comece a trabalhar literalmente a qualquer momento. Então, isso aí é uma das possibilidades. Veja aí, na ilustração, você tem um trator, tem um satélite que dá os comandos para esse trator. E mesmo que não tenha nenhum tratorista, não tem nem ninguém no trator, ele consegue ser autônomo, graças ao GNSS, que é uma espécie de substituto do GPS, pela precisão maior que ele tem por vários satélites que conseguem aproximar as informações e serem processados com maior qualidade. Equipado com um GPS, sensores de peso e umidade de grãos, colheitadoras medem instantaneamente o volume da produção e a posição da máquina durante a colheita. Então, se você observar, eu tenho duas imagens. Uma que mostra o tratorista junto com um GPS e ele fazendo uma colheita aí. Vários equipamentos estão presentes nessa máquina. São geralmente máquinas muito sofisticadas. Se você olhar na outra imagem abaixo, mostra aí a imagem do GPS, qual é a posição que o trator está fazendo para poder fazer a colheita. Por isso que quando a gente olha, consegue ter uma precisão fantástica. Até quem já viajou de avião, vê que as marcas que são deixadas pelo trator onde foi feita a colheita, elas são precisas. Por quê? Porque o GPS está fazendo isso automaticamente. Ou seja, o trator não sai da posição de onde deve fazer o trilho da colheita do cereal, seja qual for o produto que for feito. Então, isso aí está mostrando ali como é que é o andamento, aonde o trator está indo, o que ele está fazendo, quais as curvas que ele vai fazer, etc. Dispositivos móveis na agricultura. Olha esse dado importante que nós temos aí em relação aos smartphones que estão presentes tanto para o grande pecuarista como também para o grande agricultor. Olha só, 90% dos produtores rurais utilizam o celular. 60% dos agricultores dizem que o celular é usado para o negócio rural e acesso pessoal. Pode parecer fora do lugar, mas a utilização de dispositivos móveis está diretamente relacionada a aplicação da tecnologia no campo e na agricultura de precisão mais uma vez. Vamos marcando essa palavra aí, agricultura de precisão, porque mostra aí que está usando aí tecnologias que tornam ela mais precisa, sem muitos erros, como no passado na tecnologia 1.0. Quando o produtor se mantém conectado, ele otimiza o seu tempo gasto no gerenciamento da produção. Isso também pode resultar em maiores rendimentos na lavoura e maior sustentabilidade na agricultura. Por que maior sustentabilidade? Porque se ela é de precisão, você pulveriza menos veneno, então você contamina menos o solo, contamina menos o subsolo e consequentemente as águas que estão no entorno da área produtiva. Uma outra coisa é a robótica na agricultura. Olha só que interessante. Você olhar um robô aí, que na imagem, robô agrícola, que está em um milharal, ele faz simplesmente a identificação do tamanho das raízes da planta, como está o diâmetro do caule de cada planta e como está o desenvolvimento, se tem praga ao redor, tudo, a umidade do ambiente. Então isso é transformar a agricultura mais, digamos assim, muito mais potencializada do que antes. E isso traz menores custos para o próprio produtor. Então, mesmo estando disponível na agricultura nas mais diversas atividades, a tecnologia no campo mais conhecida e bem sucedida até hoje para a robótica é a utilização de máquinas autônomas. E aí você vê uma outra máquina embaixo, a gente viu ela anteriormente, são máquinas que conseguem ser controladas remotamente por telemetria. Ou seja, o satélite manda a imagem do terreno e a partir disso a máquina trabalha por telemetria. A cada metro quadrado ela vai ter então uma atuação para poder a telemetria dar certo, para que aquela colheita saia de maneira perfeita, por uso de GPS. Uma outra coisa é o aplicativo para pesagem de bovinos, o chamado olho do dono. Então existe uma máquina que os especialistas direcionam para o animal e aí fazem então uma espécie de 3D no animal e já fazem um cálculo aproximado, com muita proximidade de qual é o peso dele. Então evita de você ter todos aqueles trâmites de tirar o animal, levar ele para um brete, fazer ali todo um trabalho que às vezes até estressa o animal. E isso é a evolução dos tempos modernos. Então tecnologia que usa 3D portátil. Onde ele chegar, ele faz a pesagem onde o animal já está. Uma outra coisa é a internet das coisas na agricultura, que otimiza bastante aumento da produtividade, de integração de precisão, monitoramento de desperdício da produção, maior integração, esse talvez, esse item talvez seja o mais importante, integração do campo com a cidade e talvez integração com o mundo. Principalmente para saber como é que está a oscilação de preços e precisão de preços para o futuro. Sabendo que as commodities, aqueles produtos que são das bolsas de valores, os mais importantes, esses são monitorados diariamente por aqueles que têm empreendimentos em grande escala. Uma outra coisa é os sensores na agricultura. Até 90% de redução nos gastos com herbicida. Lembrando que essas máquinas têm a capacidade de perceber a distância ideal, onde é que estão as plantas verdes que realmente precisam de receber uma dosagem de veneno, enquanto que outras áreas que não têm a área verde, ela não vai desperdiçar pesticida. Então isso é mais um avanço para pulverização sustentável. Uma outra coisa são os drones na agricultura, os chamados Vants, veículo aéreo não tripulado. São drones que conseguem identificar pragas e doenças, além de localizar deficiência nutricional na parte específica da lavoura. E a outra é a agricultura irrigada. Existem vários sensores que são posicionados em toda a área agrícola, e aí o GPS consegue identificar aonde estão cada uma delas, e a partir disso fazer uma irrigação inteligente, de modo que não haja desperdício de água e nem charque, de maneira que venha a saturar aquela área e comprometer as plantas. E aí a gente entra na questão das cidades, as cidades inteligentes estavam falando sobre o campo, para as cidades inteligentes, ou chamadas Smart City, né? Estão totalmente conectadas, e espera-se que com o 5G isso avance muito mais ainda, com a internet das coisas, vamos ver já um pouco sobre isso. Então muitas cidades inteligentes, ou inteligência artificial, vão fazer parte dessas cidades, vão fazer parte desse novo projeto, que o próprio Brasil também já está aguardando, para que o 5G possa substituir o 4G que estamos agora. A própria imagem mostra, é ter a cidade nas mãos, na palma da mão, pelo smartphone para controlar tudo, desde uma geladeira, qualquer outra coisa que faça parte da sua casa, ou outros ambientes que fazem parte da cidade. Mas o que são Smart Feats, ou cidades inteligentes? São cidades, que são aquelas que usam tecnologia de modo estratégico, para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, criar soluções sustentáveis, e outras melhorias necessárias, para a qualidade de vida dos moradores. Uma das cidades mais inteligentes, e mais conhecidas no mundo, é a Songdu, que fica na Coreia do Sul, que várias coisas, os transportes, as vias, os carros, são basicamente, utilizando inteligência artificial. No Brasil, nós também temos algumas cidades, que já adotam algumas situações, que usam inteligência artificial. São Paulo está na posição 116, Rio de Janeiro 126, Curitiba 135, Brasília 138, Salvador 147, e Belo Horizonte 151. São as cidades Smart Cities faladas, né? Então, com isso, a gente chega no nosso exercitando, mostrando que nós vimos um pouco como é que está se desenvolvendo o campo, e também as cidades, para se tornarem cidades, com inteligência artificial. Essa é a ideia principal do nosso estudo. Então, preste atenção na nossa pergunta. O setor agropecuário, usa a tecnologia 4.0, tem como uma das finalidades, letra A, apenas impedir que pragas destruam as plantações? Letra B, apenas garantir a engorda dos animais? Letra C, apenas ter tecnologia nas fazendas rurais? E letra D, garantir melhor desempenho e lucros com o uso de tecnologias avançadas? Fez a sua escolha? Então, a escolha certa é a letra D! Muito bem! Garantir melhor desempenho e lucro com o uso de tecnologias avançadas. Por quê? Porque está otimizando cidades, não as modernas cidades mais inteligentes, ou campo também inteligente, você consegue reduzir custos e, portanto, ter mais lucro com isso. Então, nós encerramos nossa aula por hoje. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. Se você quiser acessar essa aula ou um outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Encerro por aqui. Um abraço a todos e até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti